E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, hoje eu tô muito de boa porque, mano, tá chovendo aqui em Londrina, agora fez um sol, mas tá chovendo muito e eu tô com esse carro aqui pra fazer alguns vídeos pra vocês, então o carro, mano, tá ajudando bastante porque começou a chover aqui. No vídeo de hoje, eu vou levar alguns amigos meus pra dar uma volta no Corolla pra gente ver a reação deles na hora que eu dar uma zoada com o carro, porque eu aprendi a andar com o carro direito e agora, mano, agora eu falava pra você, agora a gente tá causando com o Corolla, galera. Tá muito top os rolês pra esse carro aqui. Isso que só faz um dia que eu tô com ele, você imagina, né? Antes da gente dar essa volta, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui, porque só se inscrever no canal que você vai ver o próximo carro que eu vou trazer aqui. Vocês querem que eu trago mais? Eu nem perguntei, né, galera, se vocês querem que eu trago mais carros aqui. Lembrando que eu tô trazendo vídeo todo dia, então, mano, já se inscreve aí e não esquece. Deixa o like, beleza? Galera, tem bastante gente que ainda tá na dúvida de como faz pra adquirir uma blusa dessa. Galera, é o seguinte, pra você conseguir comprar uma blusa igual essa minha aqui, 021, você tem que entrar no meu site que tá no primeiro link aqui da descrição e você faz sua compra por lá. Lembrando que lá tem o PagSeguro, que você consegue fazer o pagamento tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Você também consegue parcelar. Então, mano, tá muito top. Lembrando que eu tô com uma parceria lá com o Correio e eles estão entregando super rápido. Então, faz a compra da sua no primeiro link aqui da descrição que você vai nos ajudar grandão. É o que tá fortalecendo o canal, beleza? Então vai lá e garante a sua blusa ou a sua camiseta 021, mano. Agora é o seguinte, eu tô chegando ali na casa do Edu e lá na casa do Edu tá o Afro, então o Maicon, tá os meninos e tudo lá. E o Maicon é meio cagão, sabe? É pra esses negócios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele e vamos ver quem mais vem junto. Vamos ver se a gente consegue fazer um drift com esse carro aqui. Vamos pegar e vamos dar um rolê bem louco assim pra gente pegar e ver a reação deles, tá ligado? Porque, gente, com a Mercedes, a gente não causou assim com a Mercedes, né? A Mercedes foi um rolê mais tranquilo. A gente acabou deixando a interesseira a pé e tal, essas coisas assim. Mas com esse carro aqui, eu quero fazer algo diferente. Então, vamos lá agora que eles estão esperando lá na casa, beleza? Os dois semelhantes. Vamos dar uma volta comigo no meu carro novo. Você deixa dirigir? Só se eu dirigir. E eu também quero. Eu vou pensar no seu caso. Da última vez, você saiu nos drift, né? A gente não vai tentar fazer drift. Vamos tentar fazer drift? Bora. Mike, eu dirijo melhor que ele. Deixa o dirigir. Vou pensar. Mas antes, vamos lá testar o carro, então. Porque senão vai anetecer. O Afra ainda é corajoso, mas o Mycola é mó cagão. Eu quero ver o Mycola. Eu quero uma câmera, não o Mycola, gente. Eu quero uma câmera no close, na cara do Mycola. Essa eu quero ver. O cara tá de cabelo preto agora, mano. Aí sim, ó. Ai, que dano. Vamos lá dar uma volta de carro antes que se escurece. Você tem carteira? Não. Então, nós vamos ter que pensar seriamente, galera. Senão, vai deixar o Mycola pilotar. Vamos ver conforme o medo dele no passageiro, né? Vamos ver se ele vai ter medo. Vamos ver no barro. Ô, louco. Não, não, não. Para, para. Meu Deus do céu. Vai explodir o negócio. Você já tá metendo macho aí, cortando giro. Ah, eu tava te esperando. Já demorou. Você viu o que ele faz? Acelera, corta giro. Vai. Vocês viram que eu cheguei e o cara já tá zoando o carro, mano. Não pode zoar o carro. Tá preparado? Esse carro de tiozinho aqui. É de tiozão esse carro aqui mesmo. De tiozão, de tiozão mesmo. Mano, a Mercedes é mais rica. Você não achou? Não, não. Óbvio. Saudades da Mercedes, né, galera? Nossa, a Mercedes era tudo tão lindo, tudo tão... A Mercedes, até para andar, ela era mais youtuber, tá ligado? Porque ela tinha luz branca pra tudo lado, a iluminação ficava ali. Você pegava as bolinhas, né? Tá vendo? A luz amarela. Ué, Maicola, você tá indo pro lado, hein? Eita porra, vai dar merda, viado. Nossa senhora, não fui no final. O cara saindo de traseira, mano. Com o carro que é dianteira. E aí, Maicola? Duco, hein, mano? Olha, tem um modo manual aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá, Maicola, ó. Ô, Maicola, só não mataram a gente, hein? Ó, ó, Maicola, ó. Esse aqui tá igual a Porsche The Doofy. Potente igual, né? Nossa senhora, né? Turbinado, escape direto. Biturbo. Full HD. V16. 4K aqui. Mano, o cachorro cagando ali. Cagão! Ai, meu Deus do céu. Mano, vou puxar o freio de mão só de zoas. Eita, pega! Mano, eu podia fazer um vídeo treinando o cavalinho de pau. Pra aprender a nadar cavalinho de pau. Tem que ser num lugar com espaço, mano. Então, mano, o que vocês acham, galera? Vocês acham da gente fazer um vídeo aprendendo a nadar cavalinho de pau? Monstro. Vamos fazer assim, se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu faço um vídeo aprendendo a nadar cavalinho de pau. Porque vocês viram que a gente... Não, mano, nem falando isso, eu já tô com medo, mano. Eu puxo o freio de mão, faz o drift, eu fico com medo, tá ligado? O coração fica... Como que é ir atrás na hora que roda? Nossa, tinha que ter uma câmera mostrada. Eu vou parar lá na outra porta. Meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu dar outra... Eu tô me divertindo, mano. Are you ready? Go! Por que você não sai launch control? Não tem, mano. Não tem launch control. Olha a curva. Aí, Mycola. O louco! O louco, Mycola. O louco! Tá segurando aonde, Mycola? Aqui, ó. Tá com medo, Mycola? Não, não é medo, é que eu vou aqui, né, Fih? Para, Mycola, que você é bichinha. O louco! Que merda! Não tá, não. Agora tá. Agora não. Só ele brincando. Meu Deus do céu, gente. Mano, eu tô em choque. Por que, Fraí? Porque dá maior medo, mano. Por que você ficou com medo, viado? Porque eu tenho medo, sou um cagão. Como é que não é que faz aquela curva de ajuda? É um cachorro! Faz qualquer coisa, só não atropela um cachorro, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou só ver se o freio de mão tá funcionando melhor ali embaixo. Eu vou deixar os dois jovens aqui e dar uma pilotada. Mano, Fih, não vai dar de louco, não. Porque você nem tem carteira. Relaxa, Fiatão. Eu não vou fazer drift, eu não sei, mano. Agora eu quero ver, hein, Mycola. Agora é hora, hein. Agora eu quero ver, hein. Toma só cuidado. Não quero sofrer um acidente, cara. Não, quem não quer sofrer um acidente sou eu. Não você. Olha a cara do meliante ali atrás. Vê, você tem que entender. Esse aqui só tá tipo assim, mano. Eu chegando vivo em casa, eu tô de boa. O outro tá de cinto aqui, mano. Lógico que eu tô de cinto. Não sei por que você não coloca o cinto pra você não morrer. O Gaba no telefone? É, o Gaba tá no telefone. Você e o Gaba, vocês tem um negócio, né? Porque vai que eu morra, né, mano? O Gaba tá olhando pra mim. Gaba, a gente vai dar drift, Gaba. Olha a cara dele de morto. Tá dormindo esse viado. Deixa eu ligar o som, pera. Nossa, parece que você levou um tiro na tela do celular. Gaba, a gente vai dar drift, Gaba. É, parece que o Mike tá apontando uma arma pra você, velho. Ah, o cara do microfone. Vou até ir no banco de trás, mano. Você já tem o carro. Pô, você vai no banco de trás por quê? Porque sim. O Michael vai dirigir? É. Não, mas não vai dar drift não, hein? Você que vai tá no copiloto. Tá louco, ele vai dar drift não. Eu vou descer se ele for dar drift. Você toma cuidado. Você vê que ele tá fazendo loucura. Você já puxa os freios de mão. Aí dá drift, burro. Mas qualquer coisa você puxa os freios de mão. Eu não quero andar no banco de trás, mano. Eu sou Maria Gasolina. Eu sou o cinto, mano. Eu sou interesseiro. Eu quero andar no banco de trás. O Michael vai dirigir agora. Aqui é o manual. Daí você faz aqui. Você manda pra cima, aqui pra baixo. E aqui você joga aqui. Ele faz tudo automático. Agora se você deixar aqui, a marcha vai esticar, vai esticar. E não vai trocar. Vai esticar. Aí você vai explodir o motor. Então é aqui, ó. Isso. Ai, meu Deus do céu. É pra fazer drift, Mike? Não. Só anda, só... Nossa. Vai na veranda mesmo, hein, ó. Pega os vidros. Ô, ele subiu o pé. Ele meteu o pé ali, o bagulho quase fundiu o motor, mano. Eu não sabia, neguinho. Ô, o Michael consegue ser esquisito dirigindo um carro automático. Não, deixa eu ver. Ele é estranho, né, mano? Ele colocou o apoio com o teu velo no carro. Nossa senhora, acelerou pra caramba. Uxa. Eu acelero pra caramba, mano. Pra trás aqui, mano. Nossa, mano. Vai de boa. Você tá com medo, né? Ô, ônibus. Tá com medo? Eu tô, mano. É o Michael lá na boleia, mano? Ô, louco, o cara não confia mesmo na minha boleia, hein, mano? Não vai confiar, mano. Tá doido? Confio numa mulher, mas não confio. O cara não confia na minha boleia, mano. Vai, vai, vai. Vai lá na ruazinha lá e depois entrega pro Afrin. Ele pensa, tipo assim, uma meia hora pra fazer a cura. Ah, o que eu dirigi carro só cinco vezes na minha vida? Vai, para ali, ó, pro Afrin pegar um pouco. Eu tô meio rarbooso. Agora que o Michael, ela já dirigiu, agora é a vez do Afrin. Eu vou até pular ali pro banco da frente. Você tá dando ré? Você já tá fazendo manobra perigosa com o carro? Não, eu não tô fazendo manobra perigosa, não. O Corolla é carro de tiozão, né, Afrin? Você já viu o tiozão cantar pneu? Já. Ah, moleque, doido. Nossa senhora. Meu Deus, eu confesso com o... Afrin, vai... Calma, Afrin. Realmente, eu tô com medo do Afrin. Eu tenho que fazer a curva, viado. Eu achei que tava dando curva, caralho. Ai, meu Deus. Mano, para, não. Morreu. O Afrin é doente, gato. Mano, tá... Vai estourar o pneu, burro. O Maicola quase veio aqui na frente. Vem, ele é louco. O Maicola quase caiu aqui no painel, mano. Meu Deus do céu. Agora rodando, rodando, Maicola. Não, cuidado. Afrin você, gato. Cuidado, meio fio, gato. Rodando, não tem coragem, não. Cuidado, meio fio. Relaxa, tá de boa. Não vou fazer nada, não. Olha a curva, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não. Olha, eu me enfio, viado. Fraco, fraco, fraco. Ai, não tenho coragem de acelerar muito, não, mano. Mano, eu tenho que tomar cuidado com esse carro aqui. Vai acontecer alguma coisa. Já pensou? Eu gosto na live aqui atrás aqui. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, mano? Para. Não faz risco. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Encosta o carro. Caralho, moleque. Tô louco, mano. Você vai matar nós, Afrin? Agora, galera, ele vai encostar aqui. Que agora ele já... Segura, Maicola. Agora a gente vai encostar aqui para a gente voltar lá para casa. O Tavi ficou lá tomando banho. A gente vai voltar lá. Não sei se não vai comer alguma coisa. Aí lá você vai pagar um outback para nós. Você, senhor. Você perdeu naquele vídeo lá, lembra? Não, mano. Não apostou lá no vídeo. Não apostamos, sim. E eu vou dar mais um rolê aqui. E a gente vai lá para casa, beleza? Nossa, Maicola deixou o banco igual de velho, mano. Ah, você quer andar caixinha que é carro de malandro? Maic, é zona leste, parceiro. A gente vai capotar esse negócio. Vai nada, filho. O chão não passa, mano. Você tá muito rápido, mano. Não vai dar para fazer a curva, viado. Não vai dar para fazer a curva. Tá vindo um carro ali. Eita. Drift. Drift. Desafio em Tóquio. O maluco lá atrás ficou muito assustado, velho. Cara, nossa. Será que ainda consegue só mais uma? Não, aqui não. A gente vai bater no poste. Uma, viado. A última. Caraca, moleque. 1,80. Nossa, eu não evito demais, viado. Valeu cada centavo alugado nesse carro. Caraca, moleque. Cadê a Ibrage para fazer? Eu pensei que foi louco, hein, Mike? Mano, esse rodão. Foi top, foi top, foi top. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal da galera aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Deixa seu comentário que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí